E atualizou o passe, hein, chat Atualizou o passe, bebê Deixa eu dar uma olhada, anoitecer lustroso Passe buia, já chegou? Aí, eu tô com diamante pra caramba nessa conta Por quê? Eu recarreguei 200 reais Tá ligado? Mas vocês veem que eu tô com 7.600 ainda Ou seja, eu fiquei com 8 e alguma coisa Mano, eu gastei, eu acho que nem chegou a ser mil diamantes que eu gastei Entendeu? Então sei lá, eu devo ter usado 50 conto pra pegar o coelhão 50 reais Os dois, na verdade, que eu peguei os dois, né Vamos lá Passe buia, recompensas Caraca, que gelo bonito Ih, é feio É um gelo, né? É um gelo, não é feio não Essa roupinha aqui eu achei cansada Ah, é aquele passe que a gente tinha visto, né Eu não curti esse passe não, velho Só a roupa feminina aqui que eu achei que dá pra salvar a máscara A máscara eu achei bem bacana junto com o cabelo O cabelo também é maneiro Olha só que cabelo top, esse daqui é bonito, hein, velho Gostei Bom, vamos atualizar aqui 750 diamantes O que a gente ganha? Passe premium Roupa cansada? É, meu amigo, tá meio pedra, né? Ganhei a feminina Eu acho que eu vou usar a feminina, hein, rapaziada Se pá que eu vou usar a roupa feminina Deixa eu ver essa granada Granadinha Legal Ganhei o gelo Algumas G18 Essa G18 é bonita Gostei, hein Garena dando espaço pra G18 Olha só, né? Todo dia que a gente vê isso Já vou equipar ela já Curti Um avatarzinho Um anfíbio Beleza Deixa eu colocar aqui Armas Onde é que vai na pistola, velho? É, granada, outros, armas de contato, pistola Tá aqui G18 Tava com essa skin cansada Coloco a skinzinha do passe bonita Vou aproveitar que eu já tô aqui E colocar uma arma no lobby Cadê? Submetralhadora Põe aqui uma MAC-10 MAC-10inha no lobby pra ficar atirando, sabe? Senão eu fico no tédio lá Fechou? Ah, galera Peguei o coelhão Deixa eu ver aqui Menu Royale Olha só Como vocês podem Ih, já saiu o evento, não é verdade? Mas eu peguei o coelhão azul E o coelhão de fogo também Não gastei quase nada, velho Fiquei impressionado Ó Aí como o evento só ia durar um dia Não teve como eu pegar na live, né, mano? Porque eu não fiz live domingo Aí eu peguei em off Mas tá aí Mimos VIP Coleta tudo Ih, cara Ganhei umas roupas aqui, mané Que isso? Isso é do passe? Eu não tinha coletado roupa do passe, não? Tá raro, irmão Ainda bem que o jogo mandou pra mim, hein? Senão já ia ficar enguiçado Fechou? Acabou, né? Tem o eventinho de páscoa Tem o gelo O gelo é de recarga Dá pra pegar Porque eu recarreguei pra pegar o coelhão Fechou Recarga do coelho Pega também Pega tudo, irmão Pega tudo que Se a gente recarregou Nós tem direito, né? Missões do poder Cara, eu não posso Eita Ué Troca de missão do poder Galera, mas por que Que não é atributada, velho? Espás 12 Todas essas armas de troca, né Desse estilhaço aqui Elas eram atributadas Aí essa espás 12 Que chegou agora Não é não Olha isso Pra que que eu vou querer Uma bomba dessa Se não tem atributo? Que isso Meu parceirinho Mas eu tava falando O que, cara? Eu tenho que pegar Esse skin aqui, ó Não posso deixar passar Caindo Não é aqui Novidades E cara aí O idizão, mano É calvo? Tá dentro do jogo Fala dele, o idizinho Ah, gente A roupa saiu A roupa saiu Eu não peguei, velho Ferrou Aquela roupa azul Azul com Um azul mais escuro Tá ligado? Que eu acho muito bonita Ela tava de graça Aqui nos eventos Você só tinha que juntar Uns tokens Cara, não acredito Que ela saiu, velho Nossa Chuva de F, chat Floda F A roupa saiu, velho Caraca, mas foi rápido A Garena tá precoce O que que tá acontecendo Com a mamãe Garena? Skin do coelhão Só dura um dia A roupa durou dois dias Quem pegou, pegou Quem não pegou Não pegou mais Ô, Glória Caraca, velho Tá bom Deixa eu colocar aqui Uma roupa feminina Pra usar o passe Ah, vou jogar de moco Ah, vou jogar de moco Moco é um, dois, quatro, né? Bota a roupinha do passe aqui Ah, acho que assim Ficou maneiro, hein, velho Assim ficou maneirinha Essa calça aqui Ela é meio cansada, né? Ah, eu vou usar a roupa completa Só porque é novidade, né? Novidade na área Carne nova no pedaço Uh, uh, uh Mais alguma coisa, mano? Os personagens, né? Tem que mudar Eu tô já um, dois, quatro Wolfram, Kelly e moco Tá certo Brabuíno, não Coloca um draquinho E aqui uma mochila de perna Fechou, meu chat? Podemos? Podemos jogar, mano? Podemos jogar, né? Bora Vídeo do Nobru Que vídeo do Nobru? É, eu vi que o Nobru postou vídeo Ele tava postando uns videozinhos, né? Caralho, o título do... Da live tá Warzone Mobile Calma aí Free Fire Mobile Boa Já vejo já, rapaziada Calma aí Vocês tão flutando o vídeo do Nobru Vou dar uma bizonhada Cadê minha luvinha, cara? Eu comprei a luvinha pra não usar, é? Opa! Caralho, o cara não consegue bater em cachorro morto, ó Eu parado, ele não me matou Bota a luvinha, chat Ai Calma A luvinha tá errada, calma aí Calma aí que a luvinha tá errada Tá dobrada aqui, velho Horrível Tem que botar tudo lá ele Lá ele mil vezes Ah, é difícil colocar isso Não é fácil não, velho Acho que agora foi Agora foi, hein Vambora? Vambora, amor Deixa eu ver como que é jogar com essa bomba aqui Pegar a Mac 10 Caramba, escorrega O dedo desliza muito, velho Eu só não sei se isso é muito... Se isso é bom ou se é ruim, né? Vamos ver na hora da gameplay aqui A placa tá velha, hein, velho Tá desconectando, tá dando trabalho, viu? Tá a luvinha da peste, velho Escorrega muito, chat Lá capô, de mano Como é que joga desse jeito, meu Deus? Cancelei o kit Morrer Tava sem gelo Tinha que ruxar ali Só que tinha outro cara lá no fundo Vou ter que passar uma fita nessa placa aqui, hein, rapaziada Papo reto, mano Eu, mano, vou achando esse cara aqui, velho Rapaz, é, mano Tá lá no meu grupo, cara Se for chorar, manda áudio Ela tá puto, velho Meu Deus, deixa eu tirar essa mensagem de voz do quê? Senão os cara vai ficar gritando socorro até amanhã Socorro! Eu tô com 40 de dano, rapaziada Não joguei ainda Não tava valendo, não Eu tava colocando a minha luvinha aqui, entendeu? Boa tropinha Boa tropinha Excelente Pega uma arminha pro Freitiones aí Valeu, valeu, Kaique Você vai dropar, né, irmão? Fala comigo Kaique, se você não for dropar eu vou ficar Boa, cachorro do mangue Coisa linda Rapaziada, vai ser difícil me acostumar Tipo, a luvinha é boa, tá ligado? Ela cumpre a função de deslizar bonitinho A aderência do dedo, né? Só que tá muito rápido Tá ligado? Tá tão rápido que você fica até perdido Ela escorrega igual manteiga, velho Tomei um Caralho, eu corto o capa, viado Morreu? De capa aí? Boa Chate, eu vou ter que passar fita isolante aqui, hein, mano Tá osso, velho Não posso nem mexer, ó Ah, agora... Desconectou Tá dando pela preta toda hora Tá ruimzão Eu vou fazer esse cara ficar puto, mano Acabando essa daqui eu passo uma fita Aí, meu parceiro Alguém acompanha aqui por cima do telhado aqui, mano Dá humildade Será que eu vou conseguir prender alguém? Sim, mano Se quiser sim, tá ligado? Se quiser sim, vem Vem, otário Vem Vendo se quiser sim, vai Boa Eu sei que eu ia cair nessa, mano Eu ia fazer isso contigo, mano Qual foi do... Ei, ei, ó Parou O cara tava espectro, mano Ai, ai Salva aqui, salva aqui, doidão Ó, os moleques parou mira de AR, velho Ai, que merda, chate Os moleques parou mira de AR Acho que eu vou passar fita isolante agora, hein Será que meu time ganha? Se meu time ganhar, é GG, velho Tá dando pra jogar, não, pô Não posso mexer a mão que a placa desconecta E a tela trava, congela Horrível, mano Aonde eu compro essa luvinha, mano? Tem no Mercado Livre, velho Você pesquisa luvinha gamer lá, você acha Eu achei bom, tá ligado? Não é patrocínio, não, rapaziada Não tô sendo patrocinado por luvinha, não Mas eu achei bom, achei bom Gostei Cumpriu a função, né Só preciso arrumar essa placa agora pra conseguir jogar Só que se meu time morrer, eu não vou conseguir fazer isso agora, né Senão eu vou ficar parado Capaz de eu tomar banho Boa, 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 Timão Boa, boa, Timão Coisa linda, garoto Rapaziada, deixa eu ver esse vídeo que vocês estão falando do Nobru aí Nobru Fingi ser o Freitas no Free Fire E saiu ontem É esse daqui, ó Fingi ser o Freitas no Free Fire Aqui é o Freitiones Fala, família No vídeo de hoje a gente vai fingir ser o Freitas nas ranqueadas com os aleatórios Demorou, família? Engano Ele bota um pouquinho? Cinco Dentro do barracão Boa Já deitei um aqui já Rapaz Baubau Na onde? Aqui embaixo Pega No mobile aqui só eu tenho, doidão Rapaz Ah, rapaziada, eu não participei desse vídeo não, viagem Tem outro? Que bem, vivos Assassins Mais um aqui, ó Ele tá colocando... Tá colocando o vídeo meu de fundo, é? Eu sim, caiu sim É 75 dentro do barracão Boa Já deitei um aqui já Mas que porra é essa, viagem? Que viagem é essa, mano? Rapaz Freitas capudam Tem mais um aqui, ó Calma aí, deixa eu ver, deixa eu ver O que ele falou Fala, família No vídeo de hoje a gente vai fingir ser o Freitas nas ranqueadas com os aleatórios Demorou, família? Então vamos lá Já tá aqui, ó FX no Bru Vou trocar Mano O que dá pra fazer é colocar um F Freitas no final Mas o cara consegue copiar minha voz? Que ala, que doideira, mano Tanto o Gorila quanto o Serol Então acho que vai ficar legal, rapaziada Então, ó Já foi lá F, Freitas, X Uma coisa que o Freitas não tem É o verificado Vamos ver se os aleatórios vão perceber isso daí, né, família? E a gente tem que montar a skin dele, né, família? A gente tem que montar a skin do Freitas Cara, que da hora, mano Ele usa um bonezinho Como é que eu faço pra usar essa parada? Dá pra usar a voz de qualquer pessoa? E uma roupinha de motoqueiro, né, mano? É uma roupinha braba de motoqueiro até, tá? Fala dele, filho Calma, eu não sei se é esse boné, velho Esse boné quem usa sou eu, né, troca? Roupinha braba, claro que é braba, pô Melhor skin do cenário, tá louco, filho? Acho que ele deve usar esse aqui Cadê? Deixa eu entachar a roupinha de motoqueiro dele aqui, ó É tudo azul, rapaziada Tudo azul Eu acho que assim Assim como eu tenho a minha cor preferida Que acaba sendo roxo O Freitiones tem a dele que é azul, filho Então o homem, nossa senhora Se tiver de azul no jogo, ele tá usando Aqui, ó Tudo na minha vida é azul, velho É carro, é moto, é roupa Eu não sei o que é aqui na bandana, rapaziada Deixa eu pesquisar aqui, ó Opa, adoro, adoro essa parte Eu adoro essa parte Calma aí Eu não sei o que é aqui na bandana, rapaziada Deixa eu pesquisar WhatsApp Teste de velocidade de internet Flamengo Espaço invisível Encontre Fantasma FF no TikTok Live on Para de fofoca Sorte GG Esporte da Sorte Meu Drive Fast Esquipinho Bruno Góes Hum, não vazou nada não Vazou nada não, chato É a banana de marionete, né, família Então, vamos colocar a bananinha de marionete Vou colocar o zonho azul para fora Aqui, ó Boa E coloca Esse aqui, esse aqui Fica massa, hein Caramba, filho Vai segurar Caramba, moleque Não, mas esse negócio de inteligência artificial É muito brabo, velho Tipo, eu consigo Mas como é que ele usa isso? Ah, deve ser só no emulador, né? Porra Muba Ele só se fode, mano Certeza que é só no emulador Ele deve fazer alguma parada lá Tá ligado? Ah, droga Não fala dele Queria fazer um videozinho assim também, velho O nome já tá legal A skin também Agora vamos ver se os aleatórios Vai tá anotando Família, lembrando vocês Que pra mim gravar esse vídeo Eu vou tá contando com a ajuda Da inteligência artificial Pra conseguir fazer a voz do Freitas Igual agora Fala, família Novo vídeo no canal Então já deixa o like Pra o Freitones, valeu? É, trapa Funciona bem Nada a ver, velho Nada a ver Isso daqui ficou muito ruim Isso daqui Para o Freitones, valeu Minha voz não é grave desse jeito, não Isso daqui ficou paia, velho Na partida eu tava parecido Aqui ficou pedra Inteligência artificial do perigo aí, ó Comprou lá no perigo Então vamos que vamos Do real ou martelo A inteligência misteriosa Vamos lá E aí, meu parceiro Eu mesmo O Freitones Ah, velho Queria ter caído Que roubou Caiu o cara aqui com a gente Que do rapariga, viado Que moleque otário O que foi? Foi a Raíssa? Ai, Raíssa Vai cagar no mato E limpar teu rabo cortigo, rapaz Nobru, o que? Aqui é Freitones? Já deitei um aqui já Cara, eu tô valendo mais nem um real mesmo, viu? Mais um aqui, ó Catei outro Catei outro? Virei japonês do nada Essa 6 no mobile aqui só eu tenho, doidão Rapaz Cadê? Quem tava me dropando uma XM8 aí? Eu mesmo Inteligência artificial não tem como, né? O Nobru gagueja do mesmo jeito Quem? Quem? Bora Mas e aí, Freitas? Tá gravando? Vai postar no canal? Vou postar no canal E já se inscreve lá E deixa o like, doidão Frete, frete Boa Puxando nele aqui, hein? Ah, acho que eu peguei a visão, chat Acho que eu peguei a visão Como é que funciona? O Nobru, ele pegou provavelmente um vídeo meu Tacou na inteligência artificial Ela replicou a voz É por isso que qualquer coisa que o Nobru faz Tipo, eu tô meio que... Como é que eu posso dizer? Falando com uma entonação maior Mais alta, né? Doidão, tô ruxando nele Tô nisso É porque nos vídeos eu faço assim, tá ligado? Ah, peguei a visão Pô, maneiro essa parada, hein? O outro tá... Dá pra dar em cima da namorada dos outros E os carai, filho Cê é louco? Oi Pegar inteligência artificial Mandar áudio, tá ligado? Oi, amor Tô usando o celular do Pedro aqui Não é pra mim, não Tá jogando com o peito Não quero que eu não Tá Ó, casa caiu, casa de madeira É, 105 Tá aqui na frente, casa de madeira? É Gente, eu tô passando fita aqui, lá Tem cara salvando oração lá em cima, lá, tropa Tropa Eu não falo tropa Ah, você acha que eu vou morrer pra boteco, rapaz? Eu não falo tropa, mano O Bruno não me conhece, né? Eu só vi um Rapaz, só uma fita aqui, eu acho que foi Deitei Deitei Essa edição é muito boa Deitei A gorrinha, o gorrinho de dormir Ele salvou aqui É só olhar pra cima aí que tá chovendo merda, tropinha Eu não falo assim não, mano Aqui embaixo Vou pegar Ô Fred, eu sei verificar Ah, essa conta aqui é diferenciada, né? Cria Tem sense, tem verificado, tem tudo Cadê? Compre uma caça pra nós aí Deitei outro aqui Ô Fred Caralho, que vergonha Nobru faz um vídeo fingindo se eu não ranqueado e ficar dando esses peitos de baobau Aí Nobru, tu tá sujando a minha imagem ou teu boteco ruim Ainda bem que tu não foi pra lá, gente De repente você ficou no fluxo Aham, que isso Faz o L de lobby Aqui é fluxo, só vapo Vamos dar um buiá nessa partida aí, hein, seus deolano Oi Vai me carregar Freito Oi Quer uma 80? Não, não, tá de boa Valeu cria Aí, ó Eu não falo cria, cara Aonde que eu vou falar cria, velho? Quem me conhece sabe Cria Mas é cria, não é criado, não Tem aí em cima da casa da loja Tem capa nele Meu Deus, eu não cheguei Toma a capa do Freitiones, rapaz Nossa, que vergonha alheia, viado Eu tô muito constrangido de assistir esse vídeo Jogador profissional? Você é mobile com os dedos? Fala pra mim, seu deolano Dois dedos? Dois dedos, cara? Porra, dois dedos, cansado, velho Rapaz, dois dedos você só entra na Laude, hein, menino Caralho, mas pesadão, né Tipo, ele fala como se realmente fosse a minha voz E se alguém fazer maldade, tá ligado? Algum, sei lá É... Cair na partida, fingir que sou eu E começar a xingar todo mundo Tá ligado? Falar um monte de abobrinha Coisa feia Caralho, tem que tomar cuidado Esse negócio é perigoso, velho Vai deixar salvar pra tudo Faz o olho Tem que passar a chance pra gente, rapaziada Tem mais cara aqui na frente também Oi, Frei Oi Oi Assistiram a CPN? É É Assistiram a CPN? É, bom Vida a noite Boa Ô, Raíssa Você papou minha kill aqui, Raíssa Foi, fala Ai, tomei A WMWS 720 Eu pra salvar aí? Não Tomei A WMWS 120 Comprei já Fica aqui a sua peça Um tirinho já na árvore Vou fazer portal nele Ai, Ju Um tiro ele Certo Tá me finalizando aqui Consegue salvar pelo gelo? Consegue salvar pelo gelo? Que voz feia, velho Se não é eu não, Chad Deitei, 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 Raíssa Tem cara nas costas, velho Deitei um aí, deitei um aí na frente também Tem trocação aqui embaixo Aqui, ó Caralho, vazou É Gostei, nobro Elevando minha moral Me deixando Hulk Sobrou só eu, eu, né? Eu tô safe também Olha que mirarrate, viado Ah, tá ligado Cê sabe, né? O Rikzinho Que se fosse o Nobru Ele não ia fazer isso, né? Só o Freitione Dá essas balas mentirosas aí Oi Você pensa em jogar no emulador Por dia? Mano, eu sou mobile raiz, rapaz Aí, ó Joguei pra um lado Joguei pro outro O cara tá perdido aqui já, ó Ó Toma Eita, cara É o Freitiones, rapaz Fiquei de saber que o setor constituiu Foi nesses dias, né? Mano, troquei de telefone não, cara Roubei o celular do Nobru Quando eu fui na casa dele Você acredita? Rapaz Mas tu tá roubando Essa inteligência artificial do perigo aí Deu uma falhada sinistra agora, velho Rapaz Cadê? É o Freitiones, rapaz Olha lá, começa a cortar, ó Fiquei de saber que o setor constituiu Foi nesses dias, né? Mano, troquei de telefone não, cara Roubei o celular do Nobru Quando eu fui na casa dele Você acredita? Ave, mãe Mas tu tão roubou o celular Roubou o tênis também Vai tênis pra coleção, pai Eu tive que pegar um tênisinho dele, né? O homem tá com vários Mentiroso Mentiroso, filho da rapariga Não deixou levar o tênis embora Olha, você contra esses dois Eu confio Eu confio Você ganha de squad É Eita Menina capudo Boa Ô Ui, o que é? A gente A gente Que quer reviver Caraca Que coragem Paralho Caralho, esses aleatórios Também sou um zinque, hein, mano Que eat Que isso? Vai botar tudo em mim, rapaz Lá ele Os aleatórios são da hora, velho. Eita. Rapaz, o menino é capudo mesmo. Tu viu? Só sátio, menino. Rapaz. Morre. E não morre não, rapaz? Rapaz, lá. Eu caí morrendo. Eu tenho um infinito, viu? Cadê o lugar? Caralho, o racônio. Eita, Fretiones, apelão. Rapaz, é o Fretiones. Bravíssimo. Valeu, família. Aproveita e segue o Nobru lá, hein? Tamo junto. Que louco. Me dá uma barriga, minha. Ele tirou o efeito da voz no final. Podia deixar minha moral lá em cima, minha. Gosto que ela fala, pô, não era o Fretiones, não. O Fretiones não joga desse jeito. Caralho, os moleques iam me admirar pra sempre. Que isso, cara? Que loucura, mano. Nossa, a pessoa pode se passar por outra fácil agora na internet, né? Mandar áudio. Dar golpe. Eu só penso pior, tá ligado? Eu não penso nessas tecnologias sendo usadas pro bem, não. Só pro mal. A humanidade não tem um histórico muito bom de... De empatia e honestidade, né? Mas é isso. O videozinho ficou brabo, mano. Curti. Eu queria fazer um igual, tá ligado? Fingindo se as pessoas assinam ranqueado, um conteúdo maneiro. Só que eu acredito que seja só pro emulador, né? A pessoa, sei lá, vai no navegador ou baixa um aplicativo e usa inteligência artificial. Eu acho que no mobile não dá pra fazer. E mesmo que desse, é horrível pra eu jogar no mobile e comunicar com as galera. Mas é isso. Vídeos em brabo. Ah, não tinha visto não, chat. Você estava flodando vídeo do Nobru, vídeo do Nobru o quê? E ele cai com os aleatórios maneiros, né? Os aleatórios comunicativos e tal. Sem calma bagunçada. Galera divertida. Quando eu já tentei fazer vídeo com o aleatório, tipo solo versus squad, tá ligado? E aí, mano, o primeiro cara que entra na cal, ele entra com a caixinha de som. Uma JB.